E aí povo do cangace na literatura, olha nós de novo aqui né, o povo já diz quando toda vez que eu gravo um vídeo aqui no Museu da Lagadiço, né, do cangace, pessoal de novo aí, de novo e outra vez, sempre que tem novidade, sempre que ele tá se atualizando a gente tá, vem aqui sempre gravar alguma coisa pra vocês e tô muito feliz que eu já dei uma entrada, vi o livro de visita, o pessoal tá visitando, o museu tá aberto tem atualizações, que é o mais interessante, as atualizações, no caso, objetos novos e arrumações novas vou dar uma, né, caba velho, bota entrada, né, tudo bom, tudo bom, tá, quem já botar, olha aí, de nenhum dá as últimas, só mostrando as atualizações mesmo, ó, o fornal aqui, fantástico, da outra vez que nós tivemos aqui foi pra fazer a doação dos bonequinhos do Vitalino, mas nós só entregamos eles e ficou nisso, né, aí eu disse, ó, quando tiver tudo organizado aí eu venho aqui pra mostrar, só mostrar aqui, ó, menino, ó o bornar aqui, fantástico, o ferro, dizem bem, nós já mostramos, parece aquilo lá do Contestado, né, de, de, de coisa mais, muito, muito legal mesmo, deixa eu ver o que é que tem de novidade, tá, aqui, uma salinha de visita, né, é isso aí, ó, que legal o baú, baúzão, esse baú eu acho que eu não tinha visto não, acho que ele bota livro, né, isso aqui, ó, pequenininho, ó a foto, as cabeças, ó, a réplica das cabeças isso aqui eu não, acho que eu já tenho mostrado, acho que elas estavam no dia do evento, elas estavam ali, no meio do, do tempo aqui, ó, as cabeças tudo só tá um pouquinho fora de ordem aqui, mas aí depois pegar a foto original e botar as cabeças, né, colocar de lampião sozinha depois Maria Menina, Luiz Pedro, ó, menina aqui, ó, aqui é a parte que eu mais gosto ó, punhal, punhal do Zé Baiano aqui, ó, também foi de lá, do Dia da Morte do Zé Baiano, inclusive esse cantinho tem uma fotografia eu acho que eu vou mostrar ali, ela da época, e tem ele na fotografia aqui, Joãozinho Rosa olha lá aqui nós já temos mostrado o punhal lá, ó aqui, ó, a posição lá das cabeças, ó pra colocar lá, pra ficar assim, ó botar com os chapéus do lado eu peguei essa foto aqui e peguei aquelas cabeças lá e botar a vista de uma cela velha uma máquina de costura deixar do jeito que tá aqui, ó a máquina de costura tem, tá ligado lá na outra parte olha, então eu tô dizendo assim pegar, ó, botar um, pegar aquela ali aí, botar aqui embaixo também tem uma cela ó, botar os bornau assim, ó e fazer, pegar aquela ali e montar como realmente tá aqui, ó fica bonito, viu aí é a dica e aqui foi a nossa doação do Cangastra Literatura que nós doamos aqui, ó a obra de Luizinho, né Luiz Vitalino tá aqui, ó fantástico tá aqui o o anel deixa eu ver deixa eu ver o negócio só vamos lá pra ver deixa eu ter um nome escrito dentro botar aqui tá bem desíduo tá aqui muito, muito legal tá aqui nós já mostrando também tá aquele candio em Ribeirópolis, ó Ribeirópolis tirado com o felim bom deixa eu ver aqui também nós já mostramos já mostramos isso aqui é o pai de Vitória é seu confira não, né é é ou vai confira é o lado de Praça S quem? Praça S só o lado das antigas aí é das antigas mesmo mais um baú capa do livro de Pofirio cantinho bonito que foi esse aqui ele tá aqui, ó aquele cantinho ó quem tá aqui, ó Pofirio Frederico Aristéia tá aqui embaixo, ó Frederico Luiz Antônio Barreto que legal aqui, ó ó trecho do meu livro do Zé Baiano trecho do meu livro e aqui, ó olha ele aqui, ó nininho ó o cantinho aqui, ó ó achei que pertinho dele aí, ó é exatamente aquele que espere você faz assim, ó ó ó ó mexa um pouco muito pra não coisar viu aqui, acho muito bonito esse quadro quando eu fiz a entrevista com Pofirio botamos ele lá atrás ficou bonito pra caramba então é isso ó isso aqui é antigo viu Corisco Diabloro Vingador de Lampião alguém pegou uma foto antiga e pintou ela a mão ó aqui, ó bem antigo mesmo dá pra ver que é é bem antiga ó então gente venham visitar sempre digo visitem aqui o Museu da Lagadiço quantas vezes vocês quiserem fica aberto de que dia a que dia? de segunda a domingo de segunda a domingo? é todos os dias das oito às doze e das duas às quatro a semana toda, né? paga quanto pra entrar aqui? uma taxazinha de dez reais pra contribuir com a com a manutenção a limpeza, a manutenção por isso que tá tão limpinho assim, ó tá? pra esperar pois ainda eu tô encucado com isso aqui pegar a foto mesmo botar uma arranjar um lugar botar uma cela botar os bornau na mesma posição lá botar aquela arma botar uma caixa assim, ó do lado pra botar a máquina de costura rapaz pega a foto pega isso aqui o mais difícil você já tem as réplicas aqui das cabeças e os objetos tem os objetos que tá ali na outra parte tem os objetos eu já mostrei lá na outra parte então é isso obrigado cabra é fácil tem caneta aqui? tem é que eu faço questão hoje é dia dois dia de finados isso aqui é que eu faço isso trabalhando itabaiana sergipe E trabalhando Sergipe Olha gente, venham visitar E quando vierem aqui Se não tiver ainda arrumado aqui Vocês cobrem Eu quero o negócio arrumado aqui Aí fica muito legal Quando ele tiver pronto Eu venho aqui tirar umas fotos Bem legal Aí o responsável Cobre dele Eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho aqui